Caríssimo, ouvi dizer que era um grande jogador em Hong Kong e agora... Só se for de cartas. Ah, pronto, lá ao Mahjong, não é? Ténis não. Mahjong, sim. Ténis não. Como é que está aqui a correr esta edição de Vanguard do Porto? Está a correr bem, está a correr bem. A Zofia está-se a divertir, que é o mais importante. E como é a primeira vez, também é uma aprendizagem, mas estamos a gostar. E o que é que vê de diferente neste circuito, que não viu noutros circuitos em Hong Kong e etc, que já tenham participado, que já tenham visto? Os mídia estão cá, não é? Não sei quem são, não sei o que é que estamos a falar. É maior, não é? A ver se há mais atletas, está melhor organizado, é mais promovido. Para já é o que... Está a correr bem. Sim. Muito bem. E como é que é o pai aqui na bancada? É fervoroso, é nervoso, é calado? Não, não. O pai está aqui para se divertir. De quando em quando sai um corre mais ou não desistas, mas nada mais do que isso. Muito tranquilo. Sempre tranquilo. Pronto, então vamos ver o jogo. Vamos descontrair e ver o jogo. Ai, eu estou quase a ir. Ai, Pedro, queres sentar? Podes ver o jogo também? Anda a ver o jogo.